Bom dia, gente! Tô falando baixinho, tô aqui no quarto da Marcela gravando pra vocês. Bom dia pra todos, gente. Que o dia seja hoje abençoado por Deus. Hoje é dia das crianças. Então, eu vou preparar umas coisinhas pra Marcela hoje. Vocês me desculpem a aparência que esses dias eu não tenho passado muito bem. E tô muito abatida, né? Tô com a cara de morta. Pensei em nem gravar com a cara que eu tô. Mas, né, gente? Vamos fazer a alegria da criança, né? Bom, gente, o dia tá bem nublado. Tá bem feio. Tô aqui no quarto dela. Ela de madrugada acordou. Pediu pra dormir comigo. Foi andando dormindo. Coisa de criança, né, gente? Eu acabei deixando. É. Então, hoje eu tô pensando em preparar alguma coisinha pra ela, sabe? Não vamos sair, não, porque tá frio. O tempo aqui tá bem frio. Já quatro dias chovendo, gente. E sei lá, uma coisa simples, gente. Um bolinho, uma coisa qualquer. É. Aí eu vou falando pra vocês o que a gente vai fazer, tá, gente? Já se inscreva aqui. Deixe seu likezinho. Compartilhe com seus amigos. Tá bom? Deixa eu falar com vocês, gente. Eu tô no banheiro. Eu nunca gravo no banheiro. Mas se eu falar na cozinha, ela vai acordar. Ela perdeu aquele brinquedinho dela. Aquele de apertar. Esqueci o nome. É hipóptico. Isso. Então, eu dei pra ela. Ela tá toda felizinha, toda alegrinha, sabe? E ela perdeu aquele negocinho dela. E... E aí, sadinha. Chorou bastante, né? Tava indo pra escola, colocou na bolsa, calo no chão. Eu não vi. Ela também não viu. E perdeu. Então, gente. Eu comprei pra ela. Um pops de novo, sabe, gente? Ela não sabe. Eu comprei. Eu ia até dar um outro presente pra ela. Que ela tinha me pedido. Mas eu não saí. Eu não fui na cidade. Gente, aqui tá impossível de sair. Chovendo demais. Aquela chuva que não para. E esses dias não teve aula. Então, fica difícil de levar ela na frete. Fazer assim que é melhor a posição. Da luz. Então, gente. Ela vai ficar muito feliz, né? Eu acredito. Aí, só a alegria dela me faz rir. E assim que ela acordar, eu volto a gravar pra vocês. Tá bom? Gente, eu já fiz aqui, ó. Arrozinho fresquinho pro meu filho. A Marcela não quis esperar o almoço. Ela comeu a comida que tava de ontem. Deu cedo, gente. Agora que é meio dia. A Marcela não quis esperar. Aí, eu fiz pro meu filho, ó. Linguiçinha. Fretinha. E feijãozinho fresquinho. Eu acabei de temperar. Então, meu filho tá descendo. Ele mora em cima da minha casa. Tá descendo. E essa foi a comidinha que eu fiz, né? Foi o que ele falou que ele queria comer. Bom, pra Marcela eu vou fazer aqui, gente. Um bolinho, conforme eu prometi. Ela tá lá no quarto. Aí, eu vou fazer um bolo despreguiçoso, né, gente? Fazer um bolinho de massa pronta. E daqui a pouco vai tá prontinho. Aí, eu vou montar uma mesinha. Porque ela fica lá no quarto dela quietinha durante muito tempo. Dá tempo de eu assar e fazer as coisinhas. Então, tá aqui a batedeira. Tô batendo aqui na pia mesmo. Tudo lavadinho. Correndo. E eu vou bater um bolinho aqui rapidinho. Bom, gente. Já bati o bolinho. Agora, eu vou colocar aqui pra assar, né? Daqui a pouco tá prontinho. Prontinho, gente. Vai pro forno. Agora. Vai ficar ali assando. Daqui a pouco tá prontinho. Está arrangando. Ele não gosta que filme ele, não. Mas hoje eu gravei. Só quatro segundos. Fala oi, filho. Gente, imagina já uma mulher descabelada. Tô toda descabelada. Porque já dei banho na Marcela. Já fiz um monte de coisa. E eu fiz um marabarismo pra fazer um bolo pra ela hoje. Gente, você não tem ideia. Enquanto ela tava lá no quarto, eu bati o bolo. Aí eu sei que ela fica lá durante muito tempo. Aí, quando eu botei ela pra tomar banho, eu fiz a calda. Guardei tudo. Quando ela foi pro quarto de novo, foi que eu entornei do bolo. Gente! Mas eu arrumei lá. Tá lá no quarto. Tá arrumadinha. Já dei banho nela. Já pentei o cabelo. Aí eu arrumei a mesinha. Agora eu vou chamar ela pra vocês. Pra vocês verem se ela vai ficar feliz. Porque eu já tô feliz por ela, gente. Vou chamar ela, tá? Aí eu vou virar a câmera e eu gravo a reação dela com vocês. Desce. Desce. Agora vai. Isso. Agora vira. Abre. Abre o olho. Gostou, amor? Gostou do seu bolinho? Sim. Você nem viu eu fazendo bolo, né? Não. Eu te enganei. Te coloquei lá no quarto. Troquei de lugar um monte de vezes. Essa pastinha. Olha o bolo. Tá feliz com o seu bolinho? Sim. A mamãe ligou, botou bolinha pra você, filha. Olha. Olha o seu presente. Será o quê, hein? O que será? Vem cá, filha. Passa pra cá. Pro pessoal ver. Pode? Pode? O que será? O que será? O que você perdeu esse dia? Meu pote. E a mamãe comprou outro. Ficou feliz? Não é que ela me feria. Olha não, amor. Fala não. Ficou feliz? Isso que é importante. Abre lá pro pessoal ver. Tá aberto, já? A moça teve que ver se tava bom, se tava ruim. Vamos lá pra claridade pro pessoal ver. Como é que ficou bonito. Vem cá, filha. Aqui, ó. Aqui. Senta aqui, ó. Na cadeira pra você ver. Será que tá bom esse bolo? Tá cheio de recheio do lado do outro. Nossa. Hummm. Nossa, tá bonito. Filha. Bonito tá, né? Se você tá bonito, isso já tá gostoso. Hummm. Minha experimentadeira de bolo, gente. Vou ter que parar um pouquinho. Tô gravando na mão e volto mostrando o prato pra Marcela. Senão eu não vou conseguir pegar. Derramou, ó. Ó. Gravar de longe assim pra vocês verem. Eu tenho mania de gravar muito de perto. Vê se tá bom, filha. Tá gostoso? Uhum. Tá, filha? Uhum. E o pop-it? Ah, tem um lado de mim. Tá feliz? Sim. Gente, no pop-it, Nicole fazia várias coisas. Eu almoçava com ele. Dormia com ele. Fazia várias coisas com ele. Ah, tá bom. Mamãe, a gente comprou outro pra você. Eu achei que você ia gostar do picolé. Que você gosta de pintar o picolé. É. Né? Você tem que ter um bichinho com o nome de picolé. Ele é meu irmão, gente. Que, gente, você tem que te contar mais fora. Uma vez ele era pequenininho e adorava morder a bunda do picolé. Era o rabinho, filha. Aí tinha nome de... É um ursinho. Ele mordiu o rabinho. Ficou com o nome de picolé, né, amor? Uhum. Hum. Minha mãe falou de pico-pico. Chamou ele de pico-pico. E tá gostoso desse bolo? Muito. Então tá bom, amor. Então come aí. Gente, essa foi a surpresinha que eu fiz pra ela. Esse bolinho. E a mamãe, sei se eu tirar a capa de... A capa do vídeo. Mas eu tiro. A foto da capa, né, gente? Gente, ela ficou tão triste quando ela perdeu o pop-it dela. Tão triste. Sabe? E agora tá tão felizinha. Tadinha, né? Até o bolo, que é gulosa, não comeu ainda. Né, filha? E tá lá apertando, ó. Gente, isso aqui tira o estresse logo. Muito feliz, filha? Sim. Mamãe tá mais feliz ainda com você. Gente, agora sou eu que tô comendo o bolo. Ah, leva pra câmera, né, gente? Aqui, ó. Gostar o bolo pra vocês. Meu bolinho. Vou me deliciar aqui. E termino o vídeo pra vocês. Agora a gente vai ver um videozinho também. A gente vai ver Netflix, né, filha? Escolher um desenho lá, né? Pra ver, né? A gente vai escolher um desenho. Alguma coisa que ela queira ver na Netflix. E a gente vai terminar, sim. O nosso dia. O dia das crianças. Fiquei muito feliz. Tadinha. Ela até chorou. E se a Marcela chora, eu choro também. E vou comer meu bolinho aqui. Daqui a pouco eu termino com vocês, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso videinho de hoje. Vim aqui pro quarto pra terminar. Porque ela tá lá no quarto vendo o vídeo do Schwecker. A gente ia ver... Vídeo não. É, tá passando na Globo. A gente ia ver Netflix. Mas ela falou, mamãe, tá passando o Schwecker. Vamos ver? Falei, então vamos, filha. E vim cá no quarto pra terminar com vocês. A iluminação daqui é melhor do que lá. A luz lá é muito amarela. E é só isso, gente. Olha, fiquei muito feliz que ela ficou feliz, sabe? Eu achei que o bolo ia ser alegria. Não, foi um negocinho que eu dei, sabe? Mas tá bom. O importante é ela estar bem, né? E estar feliz. Beijo no coração de cada um. Feliz dia das crianças pra todas as crianças. Papai do céu abençoa a todos. Muita saúde, muita paz e muita sabedoria. Inscreva aqui, gente, no canal. Deixe seu likezinho. E desculpa a aparência. Hoje eu tô meia tristinha. Não tô muito bem. Mas... Vida que segue, né? E... Beijo no coração de cada um de vocês, tá? Até o próximo vídeo. E aí... E aí...